Calma, calma, já estou a caminho. Calma, 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 calma. Pronto, situação resolvida. Não mexa mais com o fogo. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Manu, olha o gatinho Papai E papai Pronto, estou a caminho Vou escatar seu gatinho Manu, cheguei Onde está seu gatinho? Cadê o gatinho? Manu, não tem o gatinho Calírio? Calírio Calírio Está tudo bem gatinho Eu vou te devolver para a Manu Gatinho, a salva E só por ele Manu, toma seu gatinho Pegue o seu gatinho Tchau 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 Manu, eu vou mexer esse Você mexe esse Vamos pôr a manteiga Põe aqui Tchau 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 Pronto Pronto Corta para a gente pôr aqui na pizza Com a transmissão Marqueчасe Meio Marqueчасe Sela Marqueчасe Bombeiro, bombeiro, socorro, tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Estou ao caminho, não se desespere e não mexa neste fogo. Bombeiro, 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 bombeiro. Pronto, missão cumprida, mas tome muito cuidado com o fogo. Tá delicioso. Tchau, tchau.